Fala comigo pessoal aqui do canal Valerly Melo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu estava ausente aqui do canal, mas vamos aí estar fazendo aí bastante vídeos e rumo ao próximo nível. Pessoal, e agradeço desde já aí aos novos inscritos que estão chegando agora no canal. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Vamos cultivar nossas plantas, adubá-las com adubos orgânicos, o que a gente já tem em casa, que muitas vezes já ia até para o lixo, não é isso? E que você pode estar fazendo de alimento para a sua planta, pessoal. Isso é muito bom para o cultivo, é bom também para estar incentivando a você ter uma terapia, por que não? Que isso é um hobby, um amor, uma paixão que os cultivadores de plantas têm, não é isso? E a recompensa que você vê a cada nascer de folhas novas, flores, por que não? E hoje aqui o assunto, sem mais delongas, é a nossa aloe. Essa daqui, pessoal, ela é aloe maculata, conhecida vulgarmente como aloe sapórea. Nome esse que se dá devido a essas pintinhas que tem aqui, em suas folhas, pessoal. Bem suculenta, ela é uma suculenta, vocês sabem aqui, ela tem, ela capta bastante água aqui, nessas suas folhas. Essa planta, ela é de pequeno porte, isso é interessante você que tem um espaço pequeno, que tem só pleno, e você gostaria de colocar um vazinho com uma planta interessante, não é isso? Então, muito bonita essa planta, a aloe maculata, é muito bonita. E o cultivo dela é simples, ela não é muito exigente, você tem um solo aí, mais uma vez aqui falo, drenante, aqui você pode estar colocando uma porção de terra, outra parte de areia de construção grossa, porque ela vai ter bastante pedras, e isso é interessante. E o cuidado aí de adubação que você vai ter e tal, fica aí a seu critério. Se você quer usar adubo químico ou orgânico, então vai lá com a casca de ovo, você faz a farinha da casca de ovo, você também pode estar colocando a casca da banana, isso muito bom, que é rico em manganês, também tem o cálcio também, mas muito pouco, você vai obter realmente o cálcio na casca de ovo. E veja bem, aqui a muda se dá por divisão de tolceira, pois você está vendo aqui. Essa daqui, pessoal, eu tirei ela ontem, coloquei nesse vaso aqui maior, ela estava aqui. Ou seja, ela aqui já era a planta mãe, não é isso? Então a divisão se dá-se por tolceira. E então você aqui pode estar destacando, essa tolceira, ela vem já com raiz, tudo certinho, você vai e faz lá, você pega essa muda e você vai estar colocando em outro vaso, vai estar fazendo a divisão por tolceira. É isso a propagação dessa planta. E você veja, ela é de sol pleno, ela quando está no sol pleno, pessoal, e você de repente passa para a sombra, ela vai sentir de alguma forma, mas isso não vai agredir muito a sua planta. Agora, se ela está em meia sombra e você passa direto para o sol pleno, acontece isso aqui, como vocês estão vendo aqui. Mas isso é normal, ela depois vai se regenerar e ela vai, ou seja, vai se habituar agora a esse sol pleno. Ela é de sol pleno sim, mas logicamente, quando ela estava acostumada, vamos falar assim, na meia sombra, foi para o sol pleno de repente, logicamente vai estressar a sua planta, não é isso? Isso é normal, acontece com todos os seres vivos, pessoal, a adaptação. E ela é interessante, você vê aqui essas pintinhas aqui, por isso que se dá aquele nome vulgar, se fala sapórea, não é isso? Mas o nome ela é maculata, a aloe maculata, pessoal. Você pode estar colocando em um vaso, esse pote 15, o menor também. E é isso, eu gosto de cultivar sim as suculentas também, pessoal, gosto dos cactos, como vou mostrar aqui para vocês, agora é o cacto que muitas pessoas aí gostam, gostaria de estar cultivando, mas infelizmente, no seu local, no seu lugar onde mora a sua cidade, não permite o cultivo, por conta que ele é da catinga, pessoal, ele é de local bastante seco, não é isso? Então, aqui ele é o melocactos, pessoal, conhecido vulgamento também como coroa de frade, pessoal. Muito bonito esse cacto, ele é de crescimento bastante lento, pessoal, eu tenho essas duas aqui, essas duas aqui, tem mais ou menos aqui dois anos e meio, pessoal. Ela era bem menor, logicamente, mais ou menos assim, e agora que eu obtive, mas a famosa coroa ainda não saiu, é onde vai ter aí as suas flores e sementes, porque vai dar o fruto, logicamente, e as sementes no fruto. E veja bem, gosto também desse cacto aqui, que é o chique-chique, tem um vídeo dele aqui, vocês dão uma olhadinha aí, chique-chique também da catinga, ele também é um crescimento lento, mas não tanto como o melocactos, isso, no meu a ver, o melocactos, baianenses, ele tem um crescimento mais lento, é uma planta muito bonita, ela também tem um acúmulo de água aqui, muito interessante, você não vai estar fazendo regras frequentes, ela não gosta de encharcamento, pessoal. Então, também aqui, mais uma vez, com uma dica, coloquei aqui, vocês estão vendo aqui, substrato no pulo cupim, vídeo também que tenho aqui no canal, pessoal, do cupim, do que achei, então vocês dão uma olhadinha aí também, ok? E é isso, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal, comenta, e é isso, vou pausar aqui esse vídeo e passar novamente aqui para aloe. E é isso, pessoal, vocês gostaram aqui da aloe, essa aloe maculata, com aquele nome lá que falei para vocês, vulgamente, que o pessoal chama, sapórea. Muito interessante essa planta, não, pessoal? Sim, pessoal, esse aqui também é o mandacarô sem espinhos, pessoal. Eu sempre admirei esse cacto, ele é muito bonito, então, consegui estar adquirindo aqui, ele é um broto, o crescimento também é lento também, e muito bonito, pessoal. Vou finalizar aqui esse vídeo, fiz também aqui, pessoal, essa decoração aqui, com esse vaso que tem aqui, ou seja, reciclando também, isso é muito importante, isso, se eu não me engano, era de um bebedouro, um filtro, então, ele é, sim, de cerâmica, muito interessante para os cactos, mas você veja, ele retém bastante líquido também, você aí já vai fazer uma rega também mais frequente, apesar que cactos e suculentas não gostam aqui, também tem ela aqui também, pessoal. A aloe, essa aloe maculata também, fiz aqui na divisão de torceira, pessoal, isso é muito interessante, você vai estar fazendo aí uma decoração, vou deixar um único num vaso, e etc, fica a seu critério. Então, boa sorte a todos, que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus, e fui.